A Polícia Ambiental tem intensificado as fiscalizações durante a Piracema na macro-região. As ações visam combater pescas em locais proibidos, garantindo a reprodução dos peixes nativos. A Piracema, a época em que os peixes se reproduzem, teve início no primeiro dia de novembro e vai até fevereiro do ano que vem. E por isso fica proibida ou restrita a pesca na maioria dos casos. Mesmo aquele que está ali fazendo uma pesca irregular, uma pesca mais predatória, utilizando os petrechos como redes, tarrafas, futuramente se ele não der uma oportunidade pro peixe se reproduzir, o que vai acontecer? Não vão ter os peixes, ninguém vai poder desfluir dessa situação. A Polícia Militar Ambiental iniciou operações pra coibir essa prática nas bacias hidrográficas locais, abortando os pescadores. No flagrante, feito em Ribeirão e também Jardinópolis, foram aplicadas multas de no mínimo 700 reais. Na maioria dos casos, ele vai responder em liberdade, né, essa questão da parte de criminal, porque ele comete um crime ambiental aí, tá fazendo a pesca nesse período de Piracema, bem como também a parte de multa administrativa que ele vai responder, também tendo direito de defesa. Aqui no Rio Pardo, por exemplo, a pesca é totalmente proibida nesse período. No flagrante, o pescador tem seus materiais apreendidos e vai responder em liberdade pelo crime ambiental. A polícia ainda orienta que quem for frequentar estabelecimentos do tipo pesca e pague, tenha nota fiscal pra não correr o risco de ser autuado. O reforço nosso, Dodo, da intensificação de patrulhamento nesse período de Piracema, ele vem visando essa proteção. Nós intensificamos tanto o patrulhamento náutico nos rios da nossa região, bem como também os patrulhamentos terrestres. O comércio de pescados também sofreu fiscalização em Ribeirão Preto e outras cinco cidades da macro região. A polícia chegou na marca de 80 quilos de peixes apreendidos apenas no primeiro dia da operação. Produtos que estavam disponíveis pra venda pro consumidor final, mas que não tinham nota fiscal indicando a procedência. Eles têm que declarar o estoque que eles têm de pescado nativo, é, e não fazendo isso eles vão ser autuados por deixar de declarar o estoque. Thaís Mantoane para o Jornal da Clube.